Cláudia, a gente fala de um sistema prisional que é, por demais, o retrato da desigualdade na nossa sociedade e agora com essa decisão, em alguma coisa pelo menos, a gente avança. Sem dúvida, há um avanço e um avanço considerável também. Essa decisão, ela traz aí uma equalização de preceitos que até se colocavam de forma desigual e até antiéticos, considerando aí a nossa realidade social e, sobretudo, carcerária. Então, há uma equalização e, como disse o jurista Pierpaolo Bottini, há um avanço, um avanço considerável. É óbvio que existem algumas categorias que ainda, nesse contexto, vão prescindir, vão necessitar de uma questão diferenciada, mas a grande maioria vai seguir e vai cumprir a prisão provisória em cela que não é a cela especial. Então, é importante esse avanço. É importante, sim. Há uma correção de um contexto onde havia uma flagrante desigualdade. Agora, a gente está falando de um sistema prisional que é o terceiro maior do mundo e no qual 40% não foi julgado ainda, né? Exato. Então, essa é a ponta do iceberg, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não existem presos provisórios que estão cumprindo prisão como se presos em caráter definitivo fossem. Então, acho que a gente precisa realmente avançar em relação a isso e, sobretudo, pensar em como nós vamos desarmar essa bomba. Inclusive, com um recorte racial e um recorte social, claro, também, né? Sim, sim, sim. Como? Há uma questão racializada no que diz respeito a essa questão prisional e isso precisa ser visto de uma forma muito mais sensível, de uma forma humanizada, não é? A gente precisa romper esses paradigmas, não é? O lugar de cárcere não deve ser um lugar exclusivo para pessoas pretas. É olhar até que ponto essas desigualdades estruturais estão colocando pessoas racializadas ocupando essencialmente o lugar das prisões. E também essa ânsia pelo aprisionamento, a gente também poderia discutir isso, né? Sim, 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 sim. A prisão, ela ocupa um espaço no ordenamento jurídico para responsabilizar alguém, né? Exato. Acho que a gente precisa pensar em outras penas que não seja a pena prisional. Não, acho que nós temos um sistema que é eminentemente e ainda muito punitivista. Sim, sim. Amém? Amém. Amém?